Qual foi? Mano, tem uma coruja tomando água Um rolete, essa câmera aqui é uma merda Mas acho que vocês conseguem pegar A temática, né, do vídeo Tô tentando ficar o mais quieto possível Olha só, ela olha no fundo dos olhos assim, ó Tá ligado? Mano, eu tô acreditando Vai já aparecer tudo na minha vida Agora eu tô escuro já me olhando E ela tá vindo, pô Agora um pedaço, né Claro Obrigadão, pô Não podia parar de olhar as corujas Nossa Agora eu vou dar meus dois pegs Olha só, ela também acabou, mas já Não, acabou Não Ah, já tá soltando Ela vai comer a formiga, pô Gente, uma coruja E agradei pra vocês aqui, parceiros Se ela me atacar, eu tô na mal Mas, véi, gente Isso do que aconteceu, Rainer Gente, que lindo Feio pra chorar Gente, do céu Mano, eu tô passada